Bem-vindos a mais um programa africado de esporto. Para o programa de hoje vamos falar sim das cotadas psicológicas ainda dentro do Mundial, porque o Mundial decorreu muito tempo e merece ter dois ou três programas neste canal, no seu programa africado de esporto. Vamos começar com uma regra, por favor, subscreva-se no canal, pise no sininho e ajude, porque ajudar faz bem. Vamos começar sim neste programa a falar, a falar, não, o nosso tema principal, os treinadores, não é? Terminou o Mundial e terminou também a função de alguns treinadores neste Mundial. E foi tudo assim, terminou, terminou também. Vamos falar sim de alguns treinadores que se apresentaram neste Mundial e depois assim voltaram, e logo que voltaram, perderam a sua função de treinador, ou seja, de selecionador. Vamos começar sim com a seleção do Brasil, o Tite já não é o selecionador do Brasil, isso já é sabido, e a seleção do Brasil, não é? A seleção do Brasil do futebol, o FBF, está sim no mercado à procura de um novo selecionador. Acreditamos que até em janeiro deve-se, obviamente, ter um novo treinador para poderem jogar, ou seja, começar a trabalhar neste caso. Agora, o que acontece é que há muitas opções para a seleção do Brasil, e alguns querem mesmo optar por um treinador estrangeiro, não é? No caso do Ronaldo Fenômeno, ou seja, o Ronaldo Nazareno, para ele não seria mal um treinador estrangeiro para poder trazer outra dinâmica, assim que é. E ouviu-se por aí que a Federação Brasileira do Futebol, o FBF, falou sim com Carlos Ancelotti, eles fizeram ali proposta para poder futuramente ser o selecionador do Brasil. Ele disse que tinha contrato até junho e ele queria cumprir com o contrato primeiro, se calhar depois daí poderia ver ou analisar a proposta neste caso. Falou-se também pelo Guardiola, mas já se descartou, pelo Guardiola a não querer ir ao Brasil, ou seja, ser o selecionador do Brasil para estar feliz no Man United. Agora, a outra proposta que também um dos craques brasileiros traz, o Cafu, neste caso, ele, segundo ele, prefere dar oportunidade aos jogadores jovens brasileiros, aos treinadores jovens brasileiros, assim que é, para poderem dirigir os destinos. Porque muitas das vezes, segundo ele, pronto, os jovens reclamam oportunidade, ou dizem que os jovens são incapazes, como vamos dizer que são incapazes, mas não temos oportunidade para podermos lhes avaliar. Se for um treinador estrangeiro, ele tem mais tempo para trabalhar, daqui a quatro anos para o Mundial, mas se for um brasileiro, parece que a pressão é enorme, então o Porto tem para poder trabalhar. Da segunda, o Cafu, isto seria ideal, não é, dar oportunidade aos treinadores jovens brasileiros, que também conhecem a realidade. Então, a informação a esta, Tite, já não é o selecionador do Brasil, e está no mercado a seleção, a Federação Brasileira do Futebol, à procura do selecionador. Também quem caiu de fora foi, sim, o selecionador da Bélgica, foi um dos primeiros, assim, que voltou a logoar no Moas Malas, esteve no último Mundial com a Bélgica, fez uma campanha aceitável, não é boa, mas desta vez não correu tudo bem, e acabou caindo fora. Também quem está de fora é o selecionador de Portugal, Fernando Santos, esta foi uma informação que caiu assim que nem uma bomba, mas alguns já esperavam, não é? E fala-se para o José Mourinho, para poder, sim, substituir Fernando Santos, sabem que Mourinho está no AEC Roma, como treinador de futebol, e o senhor, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer dizer Mourinho a todo custo. Aliás, a proposta que se fez a dizer Mourinho foi que ele pode estar a treinar AEC Roma e em outros tempos estar a treinar, sim, a seleção portuguesa de futebol. Ou seja, desempenhar duas funções ao mesmo tempo. E Mourinho está analisando a proposta, não falou disso ainda, mas está sim com a proposta na mão para ver se pode continuar, ou seja, pegar a seleção portuguesa de futebol. Falou-se um pouco de Jorge Jesus, mas acreditamos muito que, por aquilo que vem acontecendo nos últimos anos na vida, e que, em Jorge Jesus, dificilmente possa ser o selecionador. Então, esperamos sim que José Mourinho possa aceitar a história do seu país, justamente para poderem continuar com o sucesso da seleção portuguesa. Também, quem que é de fora foi o Luiz Henrique, sim, o selecionador da Espanha, quando chegou também, fez as malas, saiu, deixou as funções, e isso é o... Agora a Espanha tem o selecionador interino, não é? Parece que é 21 por aí, que está a assumir as redes, nesse caso, para tudo não ficar parado. Enquanto que, acreditamos nos que futuramente possamos ter um outro selecionador, senão, esse mesmo vai segurar e continuar com a sua profissão, a sua carreira na seleção. O Rei Adzul também já não tem um selecionador. O Paulo Bento decidiu terminar as suas funções por aquelas bandas. Pelo que você sabe, é sim, um treinador muito querido nas bandas do Correia do Sul. Os quadros também gostavam muito dele, mas já decidiu por si mesmo terminar, assim, as funções. Também quem vai continuar como selecionador é o Sim Carlos Queiroz, sim, o Luzum Sambicano, que era ser o selecionador da seleção de Irã, não é? Depois desse Mundial, algumas coisas não correram bem e também deixou o lugar à disposição. Nesta lista, para hoje, nós queremos terminar com mais um. Antes de terminarmos, estamos a partilhar informações ligadas ao Mundial e pedimos que, assim, o nosso estimado telespectador, você mesmo que está nos assistindo neste momento, pedimos encarecidamente para que possa se subscrever no nosso canal e, quizá, partilhar com amigos e familiares o vídeo. É extremamente importante. Não só assistir atualizado e partilhar a informação com os outros. O homem é formado, vale para o dois. Fazer bem, faz bem. Vamos continuar, sim, com o último selecionador a ir embora, ou seja, a arrumar as malas para o programa de hoje. Nós escolhemos, sim, para terminar com o Luiz Vangal, o selecionador da Holanda, um país de baixo como assim conhecido, mas podemos chamar propriamente com o nome Holanda. Assim, o selecionador já não vai exercer suas funções. Podemos chamar de ex-selecionador. Quem vai assumir a função é o conhecido Koeman, Ronald Koeman, que passou por Barcelona, passou por Benfica de Portugal, é muito conhecido nas bandas também de Portugal. Ronald Koeman vai assumir, sim, a seleção holandesa, a laranja mecânica. Esperamos, sim, que o Ronald Koeman tenha um pouco mais de sucesso em relação ao Luiz Vangal, que também decidiu terminar a sua atividade na seleção holandesa de futebol. Bom, essas são as informações que nós tínhamos para partilhar consigo no nosso sistema de telespectadores. Fique sim, atendo e ver novidades aí em 2023. Terminamos também com um Feliz Natal a todos os nossos telespectadores. Feliz Natal, boas entradas e boas saídas. a todos os colaboradores funcionários, sim, da Filca TV. Também lhes damos um Feliz Natal, boas entradas, boas saídas, Feliz Ano Novo. Até uma próxima oportunidade. Deus nos abençoe. Até lá.